Tem glória subindo Tem língua de fogo, tem carro de fogo pra você entrar É hoje que Deus decidiu, manda chuva de glória aqui neste lugar É hoje que Deus decidiu, manda chuva de glória aqui neste lugar É chuva de glória queimando o fiel, entra dentro agora no meio da glória O peso da glória traz avivamento, esmagando a serpente, acalmando o vento Multiplique, adiciona a unção, subtrai o vírus da indecisão Divide as bênçãos da congregação, nesta hora ele faz uma grande explosão É chuva de glória queimando o fiel, entra dentro agora no meio da glória O peso da glória traz avivamento, esmagando a serpente, acalmando o vento Multiplique, adiciona a unção, subtrai o vírus da indecisão Divide as bênçãos da congregação, nesta hora ele faz uma grande explosão Vai impactar, vai explodir, vai tremer, balançar, vai sacudir Vai ser glória por dentro, glória por fora, não resista em mãos, entra dentro da glória Glória! Vai impactar, vai explodir, vai tremer, balançar, vai sacudir Vai ser glória por dentro, glória por fora, não resista em mãos, entra dentro da glória Aqui tem glória, glória, glória Aqui tem glória, tem o sol e tem vitória E onde tem glória, glória, glória Vai ter renovo, Deus o vaso vai usar E onde tem glória, tem o poder de Jeová Aqui tem glória, glória, glória Aqui tem glória, tem o sol e tem vitória E onde tem glória, glória, glória Vai ter renovo, Deus o vaso vai usar E onde tem glória, tem o poder de Jeová É chuva de glória, tem mundo fiel Entra dentro agora, no meio da glória O peso da glória traz avivamento Esmagando a serpente, acalmando o vento Multiplica, adiciona a unção Subtrai o vírus, a indecisão Divide as bênçãos na congregação Nesta hora ele faz uma grande explosão Divide as bênçãos na congregação Nesta hora ele faz, ele faz, ele faz Uma grande explosão